Como fazer novamente, repetir infinitamente a cena do crime da nova DLC do GT Online, barra atualização do GT Online, o final do golpe Clucking Bell. Entenda! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo pra vocês um método pra você conseguir dinheiro fácil, fácil, funcionando. Aproveite que não vai dar problema pra vocês, desde que vocês respeitem a média diária de dinheiro. Não sabe o que é média diária de dinheiro? Vai no vídeo que tá no comentário fixo pra saber mais sobre média diária de dinheiro e aí você pode fazer o método sem nenhum problema. Pessoal, quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Nas redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho, e marque todos pra receber todos os nossos conteúdos, não perder nenhum se inscreva no canal. Muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, o glitch Clucking Bell, de você repetir apenas o final do golpe Clucking Bell, a Rockstar corrigiu, correto? Beleza, mas agora nós temos uma saída alternativa. Aliás, temos duas. Eu vou primeiro falar dessa, porque essa é muito fácil. Pra quem já fez pelo menos uma única vez aqui os serviços Clucking Bell, vai aparecer essa listagem pra vocês, estão vendo aí? Pois bem, pra você conseguir fazer o final, que é na cena do crime, você vai precisar ter feito pelo menos essa daqui, crime desorganizado. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Você vai fazer sempre crime desorganizado e depois vai fazer na cena do crime. sem tempo de espera. Então, não exagere. Por isso que eu falei da média diária de dinheiro. Ao invés de você fazer apenas na cena do crime toda hora, você vai fazer mais essa daqui. Simples assim. E como é que você faz isso? Você vai sair daqui. Primeira coisa que você vai fazer é adicionar a lista. Você vai aqui em GT Online, lista de jogos, vai encontrar a minha lista de jogos. Eu já tenho a minha adicionada. Tá aqui. Eu já fiz, né? Pra mostrar pra vocês. Vejam. Eu adicionei aqui GG. Adicionei duas vezes, né? Crime desorganizado. Tá aqui, ó. Sempre que eu clicar aqui, eu consigo fazer o crime desorganizado. Sempre. Automaticamente, ele vai aparecer pra mim lá naquele menuzinho. Quando eu coloco a seta pra direita no acionador em frente à delegacia. Tá vendo? Sempre vai aparecer aqui. Tá? Então, você consegue fazer sem nenhum problema. Deixa eu sair daqui e vou te ensinar como é que você faz pra adicionar esse serviço na tua lista do crime. Fez esse. Na sequência, você vai fazer outro. Você vai apertar o botão Options, vai aqui em GTA Online. Aqui você vai colocar aqui, lista de jogos. Vai até Criar. Em Criar. Lá embaixo, adicionar serviço jogado recentemente. Então, quem fez, vai clicar aqui. X uma vez, né? Que eu tô no Playstation 5. E vai aparecer. Crime desorganizado, cena do crime e tal. Vai aparecer os serviços que você fez. Para quem não apareceu crime desorganizado ou porque não fez ainda, faz o seguinte. Vai aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixo e vai achar a minha playlist lá. É só clicar onde vocês estão vendo aí a seta vermelha pra adicionar pra vocês. Link a sua conta no Social Club e pronto. Aí vai pro jogo. Você vai achar essa lista lá. Ela vai estar nos seus favoritos. Minhas listas favoritas. Então, você vai clicar aqui em cima de Crime Desorganizado. Vai apertar X. Já adicionou ele na tua lista. Vai voltar pra tela anterior. Lá embaixo, você vai salvar lista de jogos. Aí você vai colocar o nome que você quiser. Beleza? Eu não vou fazer isso aqui não porque eu já fiz. Então, vocês já viram que funciona, né? Então, eu vou sair daqui. Depois que você salvou o nome, o que você vai fazer? Você vai entrar na tua lista. Minhas listas. Vai estar aqui. Crime Desorganizado. Clica e faz. Depois que você fizer esta, basta você ir no acionador e fazer a cena do crime. Simples assim e depois repetir. Vou mostrar pra vocês aí. Depois que você criou a sua lista de jogos contendo apenas um serviço, você vai em GTA Online, listas de jogos, minhas listas, que é logo o primeiro item e vai achar o Clucking Bell, né? Vai achar a lista que você salvou, Crime Desorganizado. E vai clicar aqui pra começar. Só isso. Vai confirmar o alerta. Vai começar o serviço. E aí você vai completar este serviço. Que é o Crime Desorganizado. Desorganizado. Pessoal, eu vou fazer o serviço, eu sempre faço ele de um jeito rápido, porque ele é muito importante pra você matar todos os seguranças lá e deixar o golpe final furtivo, ok? Tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não sabe como fazer isso, assiste outro vídeo. Eu vou deixar no comentário fixo pra você fazer essa parte totalmente furtiva e fazer o final furtivo. Então eu vou dar um corte nesse vídeo e já vou completar ele. Completou o Crime Desorganizado? Bora lá pro acionador. Ele vai aparecer pra você agora no acionador em frente à delegacia. Aí basta você fazer o golpe final, que é na cena do crime. Repare que o meu já tá aparecendo aqui, ó. É só confirmar X e iniciar, pessoal. Olha que demais. Eu pulei as outras preliminares fazendo apenas... Se bem que antes, na gravação, eu também tinha feito a primeira. Mas todas as outras eu não fiz. Basta você fazer a lista, a sua lista, que tem o crime desorganizado. E na sequência você vai concluir o golpe. E é por isso que eu digo, cliente fácil, fácil, funcionando. Aproveita e aproveita que já faço pra vocês like no vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Se você não for inscrito no canal, ainda for se inscrever, ativar o sininho. Marque todos pra receber todos os nossos conteúdos. E não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Eu vou concluir aqui. Vou fazer mais um corte nesse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês que eu não vou precisar do tempo de espera. Que são aqueles 45 minutos. Até conseguir fazer o golpe novamente. Basta, ó. Ganhei 500 mil, né. Você partir para a tua lista da cena do crime. Iniciar ela de novo. Olha aqui, ó. Carreira. Você vai desbloquear várias coisas. Quem é da nova geração, né. Infelizmente é só pra nova geração que tem o progresso da carreira. Você aperta o botão Options. Veja que eu ainda não tenho o Vzinho do Vincent. Mas eu vou conseguir apertar o botão Options, né. Opções. E nas minhas listas, ó. Ele me ligou agora. E nas minhas listas eu vou fazer de novo o crime desorganizado. Sem precisar esperar absolutamente nada. Basta em listas, minhas listas, né. E aqui eu acho a lista que eu criei do crime desorganizado. Confirmo pra iniciar. E aí, pessoal, depois é só concluir de novo cena no crime. A única coisa que vai aumentar aqui é que sempre você vai precisar fazer o crime desorganizado pra ele aparecer pra você lá no acionador. E aí você conseguir fazer o golpe final. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein. Bora começar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri